Olá, bom dia! Uma quinta-feira, né? O trânsito de São Paulo está tão maravilhoso, gente, que eu até cheguei aqui em dez minutos. Como é bom, assim, umas férias prolongadas para todo mundo, né? Porque até quem sai de São Paulo nos deixa de férias no trânsito mais tranquilo, não é mesmo? Eu vou explicar para vocês o ponto principal do budismo que eu pratico, que é o budismo esotérico. Nós temos que transformar a inconsistência da vida numa coisa consistente. A impermanência de tudo que existe no mundo numa coisa permanente. Então, veja bem, né? No mundo, tudo é impermanente, porque tudo nasce, cresce e morre. As construções se deteriorizam e tudo volta a ser o que era antes. A floresta ou o deserto cobre tudo. As pirâmides do Egito realmente são eternas ou não são? Porque um dia elas também vão acabar, né? Demora o tempo que demorar. É o fator primordial do planeta Terra. Então, veja bem, o que é permanente no mundo ou no universo? O nosso espírito, o nosso eu superior. Veja bem, ele é permanente. Só que dentro dele tem uma impermanência. Como que isso funciona? Como pode o espírito ser permanente e se transformar em uma coisa impermanente, né? A partir do momento em que tomamos qualquer decisão errada na vida, que fazemos qualquer coisa que não é para nos trazer benefícios, está sendo impermanente. Analisem também assim, olha, nós nascemos nesse mundo e não trazemos nada, a não ser memórias e sabedoria de vidas passadas. Nascemos de uma forma em sofrimento, né? Porque nascer é sofrer, né? Crescemos, vivemos, estudamos, trabalhamos, purificamos nosso espírito, ou não purificamos nosso espírito. Trazemos vícios de vidas passadas. A vida já está impermanente. Agora, se viver dentro dos padrões pré-determinados, pela própria consciência, aí isso é permanente, juntamente com a sabedoria que adquirimos durante a vida, isso é a nossa bagagem e levaremos ela para o Nehra, o mundo de Buda, o mundo de Jesus, o mundo de Deus. E quando retornamos numa vida, já retornamos numa situação totalmente diferente e um passo à frente dos demais. Por quê? Quando somos permanentes na espiritualidade, nós somente retornamos do planeta quando necessário e para auxiliar outras pessoas a atingirem a iluminação, a compreenderem e adquirirem sabedoria. Isso é missão. Toda vez que cumprimos nossa missão, nós estamos adquirindo sabedoria. Então, nós estamos transformando o nosso espírito numa entidade permanente. Então, você vai me perguntar, né? Mas, mestre, o espírito não é permanente? Ele é permanente, sim. Mas você acha, por exemplo, uma pessoa que rouba, que mata, que vende drogas, que consome drogas, esse espírito, ele é permanente? Ele não pode ser. Então, ele é um permanente com ressalvas. Não. Nós temos que ser permanentes na sabedoria e na iluminação. Infelizmente, meus amigos, de todas as religiões que eu pesquisei, somente um budismo eu encontrei que faz isso. Eu encontrei o único budismo que tem condições de salvar a mente humana. Um budismo capaz de triplicar o nosso poder de inteligência e transformar uma pessoa num homo excelsus. Como é, como é, como é o Dalai Lama, João XXIII, João Paulo II, Francisco, Chico Xavier. Percebe? Eles se tornaram permanentes. Eles não retornam mais a um planeta de expiação ou de sofrimento. Porque eles compreenderam a impermanência do próprio ser e transformaram a mente dele em permanente luz. Permanente sabedoria no nirvana, segundo o louvado. Ser salvo para o paraíso, como disse o divino mestre Jesus. Só que a grande maioria das pessoas, elas se trancam de uma tal forma, dentro da própria ignorância, que vão para segmentos religiosos, segmentos filosóficos que não levam a nada. Aí se transformam em pessoas assim, que só vê aquilo. E acha que o segmento religioso filosófico dela é o mais correto do mundo e não dá permissão para as pessoas raciocinarem. Porque elas são fanatizadas. Quando você encontrar alguém fanatizado, alguém que falar que a minha religião é a mais certa, você está falando com a pessoa mais ignorante que você já conheceu. Porque nem o budismo é o certo. Só que ninguém liga para isso. Eu tenho grupos de estudos e práticas budistas. E puxo um pouquinho pelo pessoal, sim. Claro, eu consegui, todos podem conseguir. Mas olha, eu dou um momento de mentalização e observo todo mundo que vai pela primeira vez. Em alguns casos, eu disse, não vá embora, fique aqui. E depois eu chamo a pessoa e digo, não venha mais. O seu negócio é o candomblé, seu negócio é mesa branca, seu negócio é igreja evangélica, seu negócio é igreja católica. Eu não posso permitir que uma pessoa que não é daquele meio permaneça no meio se prejudicando. Isso é desonesto diante de Deus e sua misericórdia. Então, amigos, pensam bem isso. Três meses que você vai no local. Se você vê que as pessoas são fanatizadas, é porque tem técnicas que mexem com o karma da ignorância e a pessoa fica fanatizada. Ou você não se sentiu bem, não insista. A primeira vez que você for num local, você sentir qualquer coisa, saia. E você quer ver uma coisa que é muito observada quando a energia é muito negativa? A pessoa tem problemas estomacais e de intestino quando sai de lá. Por quê? Porque você pegou uma energia que não era sua, uma energia ruim, entrou pelo seu plexo solar e bagunçou o seu organismo. A mulher fica grávida na barriga, porque é o único lugar que comporta um nenê. Não, porque a barriga é o centro, é o plexo solar. Então, a barriga, principalmente a barriga da mulher, é uma coisa que tem que ser homenageada, porque ali está o santo grau. O santo grau nunca existiu. Aquele cara se perdeu no tempo e na louça, depois que ele comeu, a louça foi lavada e ficou tudo lá. Mas o que é o grau? É o útero da mulher. A mulher tem que ser homenageada. A mulher tem que ser respeitada, porque ela traz o barro que Deus moldou todos nós, a sua imagem e semelhança. Isso é a permanência da vida. O resto tudo é impermanente. Quem não atendeu, entendeu direito, manda um e-mail para mim, que eu tento explicar melhor. Eu quero falar para vocês que até no próximo domingo eu estarei atendendo ainda, segundo e terça não atendo. Mas se você ligar e marcar consulta ainda no mês de dezembro para janeiro, eu te fornecerei os números da sorte. Quem marcar em janeiro já não farei. E também manterei 50% do valor da consulta. Então, você pode ligar agora lá para o Roberto, no 31053316, aproveita e acorda ele para mim. Ou então no 999411084, entendeu? Como é a casa da minha sogra, pode ligar sem ser a corda da minha sogra também, tá? Né, Djanira? Beijo, hein? Ó, o Natal estava delicioso. Vamos repetir dia primeiro, tá? Então, liga lá, marca a sua consulta com o seu desconto para janeiro, entendeu? E os números da sorte, tá? E eu queria te avisar que eu estarei em Campinas, no dia 11 de janeiro. Dia 11 de janeiro estarei atendido lá no Espaço da Bia, também com desconto. Se você marcar agora, se você marcar em janeiro, já não teremos mais o desconto. O mesmo em Sorocaba, no dia 26 de janeiro, e que ali eu farei mais, vou dar uma aula de budismo às 15 horas, em Sorocaba, no dia 26 de janeiro. E o curso de budismo em São Paulo, que será no dia... Ai, que dia que vai ser? 19. Dia 19 estarei dando um curso de budismo, não é um curso, é uma prática budista, na Rua Estado de Israel, 7h30, às 13h30, tá bom? 13h30, mas começa às 14h. Todo mundo chega atrasado, tá legal? E o curso de magia divina, em março. E em fevereiro, o curso de cabala egípcia, comigo, lá no meio espaço. Todas as inscrições você faz no 3105-3316. E eu tenho também um profissional maravilhoso de barra de axis, que é o José Carlos. Ele trabalha muito bem, pessoa de minha maior confiança, e que você pode dar sua cabeça para ele mexer. E também tenho consultas de sinesiologia, tá bom? Pedrão, cansei. Vamos dar uma voltinha no Egito? A magia do Egito, muito além das pirâmides, com Gilberto Bacaro. 18 dias de pura magia e encantamento. Saída 5 de julho de 2019. Visitando as pirâmides Esfinge, Ilha de Filai, Núbia, Abu Simbel, Abidos e Dendera, Luxor, Sinai, Charme Sheik no Mar Vermelho e Alexandria. Vivências com Gilberto Bacaro e o mestre egípcio Anwar Al-Karim. 5 dias de navegação pelo Nilo, com navio categoria 5 estrelas. Reservas e informações pelo telefone 11-3115-0855, WhatsApp 99941-1084 ou acesse www.gilberto-bacaro.com. A magia do Egito, muito além das pirâmides, com Gilberto Bacaro. É isso aí, eu já estou fechando a viagem para o Egito. Eu tenho apenas seis assentos no avião, tá? Se você tiver interesse, por favor, entre em contato comigo, liga lá para o Roberto no zap 99941-1084, tá bom? Agora eu vou abrir o telefone 3171-02021, você vai me dar seu nome, a data e a pergunta. Mais um aviso, domingo que vem, 8h30 da manhã, o programa será diferente. Não vou falar nada, você vai me dar sua data, primeiro nome, e eu vou falar para você como será seu ano de 2019. Domingo, domingo 9h30. Domingo é 9h30, não é 8h30, não. É, eu estou fazendo confusão, sabe a idade, como é que é. Alô. Alô, bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, que prazer falar com o senhora Joyce, tudo bem? Obrigado. Ah, e eu ia perguntar justamente isso, professor. Eu queria saber se você podia falar alguma coisa sobre o meu 2019. Qual que é a sua data? É 5 de maio de 1982. 8h30, novinha. Mais ou menos. Você tem idade para ser minha filha, olha lá. Olha, vai ser um ano ainda em continuidade, um ano muito bom. Um ano de mudanças, um ano assim um pouco de revolução. É um ano que você tem que começar a ter cautela para 2020 e 2021. Você está no fim de um período muito positivo dentro da cabala egípcia. Então, o ano que vem tem a cautela com decisões que você deverá tomar. Não tome decisões apressadas. Mas eu não vejo grandes problemas, não. Ah, tá. Principalmente assim, no amor, por acaso. Estou casada, né? Qual que é a data do marido? É 5 de 10 de 88. Nossa, mãe. Os dois são ciumentos, os dois pegam no pé. Eu, hein? Um pouco. O serviço de preparação, professora. Olha, acontece o seguinte, vocês são um casal muito legal, pela cabala, perfeitos. Não vejo problemas que todo mundo tem, porque viver a dois não é muito fácil, né? Minha querida esposa que diga isso, né? Ela tem que ter uma boa paciência comigo, porque às vezes eu sou difícil, sim. Eu até reconheço. Mas, né? Veja bem. Nunca desfaça esse casamento, tá? Ah, tá. Se vocês tiverem uma crise que é comum, você procure uma ajuda. Eu tenho quem possa te ajudar nesse aspecto, você e o marido. Não estraga esse casamento que vocês vão se arrepender. Ah, tá bom, professor. Tá bom? Feliz ano novo. Feliz ano novo, tudo de bom, 2019, maravilhoso para o senhor. Muito obrigado. Para você também será maravilhoso. Obrigado. Obrigada. Tchau. Alô. Alô, bom dia. Bom dia. Tudo bem, doutor Gilberto? Oi. Meu nome é Ana Paula Ponteu, a data é 16 de janeiro de 1970. 1900 e? Oi? De que ano que você é? 7 e 0. 70 e novinha ainda. Ah, novinha é nova. Mas também, graças a Deus. E o que você quer saber? Ah, eu quero saber do amor. Ah, o amor. Quando vai aparecer alguém legal, porque esse ano foi um tropeço. Só que esse próximo ano vai trazer para você 2019, será um ano de realizações, Ana. Ai, que bom. Será um ano bom, sim. Agora, pelo amor de Deus, olha para os homens, né, filha? Oi? Olha para os homens, né? Não, eu até olho, mas assim, eu não sei o que acontece. Sabe, a coisa até acontece, mas quando está para caminhar, o negócio desanda. Tem mais pessoas na sua família que o casamento não deu certo ou não casaram? Não, muitas, muitas. Eu estava analisando esses dias. Tá, olha, tem uma maldição aí na sua família, provavelmente vem por parte da família de sua mãe. Mas para eu pegar esse tipo de maldição, você tem que estar pessoalmente comigo, tá? Não tem como eu pegar pela rádio, porque aqui é muito equipamento eletrônico e às vezes dá uma derivada na minha mente. Anota o meu telefone e fala com o Roberto, que tem como tirar a maldição de família, sim. Porque essa maldição está vindo há três gerações. Eu acho que sua avó também teve problemas no casamento. É, na verdade, a parte da família da minha mãe que tem muita, muita viúveis, eu sou viúva, tem muita viúveis, muita separação. Então, liga lá para o Roberto, marca um horário comigo. Tá, jóia, obrigado. Tá bom? Fica com Deus, Aninha. Feliz ano novo. Eu também. Tá, tchau, obrigado. Alô? Alô, bom dia, doutor Gilberto. Bom dia. Meu nome é Rosa, 31665. 65, tá. O que você quer saber? Doutor Gilberto, eu estou com dinheiro parado no INSS, uma diferença para me receber. Eu queria saber uma previsão de quanto você estaria saindo esse dinheiro. Peraí, você está com dinheiro parado aonde? INSS. INSS. É uma revisão de pagamento. Vai sair, sim, tá? Tem uma previsão, doutor Gilberto? Até os meses de inverno. Ah, junho, né? Junho, julho. Junho, julho, agosto, por aí, o seu dinheiro sai, sim. Tá, se eu poderia dar uma olhada assim que hoje, estou sozinha no amor? Ah, você está sozinha? Estou. Há quanto tempo? Dez anos. E o exo, onde é que está? Quem? E o exo, onde é que está? Não entendi. Você separou de alguém? Não, morreu. Morreu. Aparecido. Como era o nome dele? Aparecido. Aristides. É o nome do pai Ari. Aristides. Aparecido. Aparecido? Isso. Você vai mandar rezar nove missas para o Aparecido. É ele que está impedindo você de conhecer alguém. Ele, né? É ele. Ele era ciumento, entendeu? É, ele tinha problema com o alcoolismo, doutor Gilberto. É. Então, veja bem. Manda rezar nove missas. Assista as missas. Não acenda a vela dentro de casa para ele, para lugar nenhum. Não reze para ele em casa. Só na igreja. E não pode ser igreja das almas. Entendi. Tá bom? Tá bom, doutor Gilberto. Bom começo de ano do senhor. Obrigado. Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também. Obrigado. Dá tempo para mais uma? Alô? Bom dia, alô. Oi, bom dia. É Maria Clara. Oi, Maria. Ó, eu sou da data de 30 do 10, de 7 e 2. Eu quero saber como vai ser o 2019, no amor e no trabalho. No amor, você está com um problema sério. Para o amor, você vai ter que marcar uma consulta pessoalmente comigo. É um ano de transição, de algumas pequenas mudanças, exigindo um pouco de cautela em algumas mudanças radicais que talvez você teria que fazer na sua vida. Não está negativado. Não está ruim. Mas o amor tem um problema sim. Mas o amor tem um problema sim. E aqui pela rádio eu não consigo pegar. Tá bom? Tá bom? Liga lá para o Roberto no 3105-3316 e marca uma consulta e aproveita ainda que eu tenho uns dias com desconto. Tá bom? Tá bom. Fica com Deus aí. Feliz ano novo, tá? Que peninha. Acabou, né? Está chegando ao fim. Gente, olha, esse negócio de praga familiar. Rogar pragas, essas maldições. Eu atendi uma moça que estava sob uma maldição da família. E a avó amaldiçoou a família inteira. Aí eu precisei ir lá no umbral para ver o que estava acontecendo. Eu vi aquela mulher dentro de um buraco com lama, com tudo que é sujeira que você possa imaginar. E essa mulher comendo um pedaço de carne podre. É isso que acontece quando você roga uma praga. É isso que acontece com você que faz uma cumba para separar casal para ficar com o marido ou com a mulher. É isso que acontece quando você destrói uma pessoa ou uma família. Você fica no meio da sujeira, comendo carne podre e pode ficar até a eternidade. Pense bem antes de falar. Pense bem antes de fazer alguma coisa. Lembre-se que Deus, os anjos, Buda, Jesus, enfim, todos eles estão ouvindo o que nós estamos falando. E eles têm a capacidade de ler nossa mente. Até pensar faz mal. Seja feliz, tá? Domingo, nove e meia da manhã, eu estarei falando sobre a Kabbalah Egípcia, o programa inteiro. Não vou falar nada. Vou deixar vocês falarem, tá bom? Participe comigo. Obrigado pela audiência. Até domingo. Se Deus quiser, ele há de querer. E namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.